Oi Pezinho Ficaste nervosa Vanessa? Diz aqui para a camera Ficaste nervosa não? Ficaste nervosa For lobo Logo Ficaste nervosa Por que Park Dann-Leelas? Corra! Corra! Ahahahah! 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 Como é que a vida dá para trás? Como é que as canas? Como é que há? O que é que é que a vida dá para trás? Onde está? Onde está? Como é que a vida está vivendo? É que levanta! Te desculpe! Onde está? Te desculpe! E aí E aí E aí E aí Wilson O que você está? Como é que é jacaré? Está bom A ideia é incrível Corta isto Sextrela Está lá Está tudo certinho Está aí dentro Já sabes igual a pouco Sextrela Vai, vai, vai Está tudo... Está tudo certinho, não está? Está tudo certinho Está tudo certinho Estou mesmo centrado, não estou? Tenho que compensar um bocadinho com a esquerda, geralmente E vou assim, nesta direção Vamos direção ao palheiro Agora está mais fraco Para estar a ver qualquer coisa, não é? Você acha? Ok Está bem? Está bem Está bem Está bem Está bem Estim Wright Estimado Estimo Estimvertido Estimulado Vamos lá. 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 Vamos lá.